Música É por isso que está esse fedor? É, talvez seja. Eu acho que deve estar com a água não está baixa não, a água. Porque está o fedor, agora está aliviando por causa do vento, mas está um fedor de queimar e está porra. Eu não olhei agora nesse carro. Eu acho que deve ser a água. Eu vou olhar mesmo. É bom você olhar, porque deve ser a água. Para bater o motor de queimar. Não, é rapidinho. É rapidinho. Já estou com uma boba lá no coisar. Arrugatão vinho esse negócio agora. O modo. O modo coisar. Deve estar sem água esse motor aí. Eu tenho certeza que está sem água. O negócio é o que é isso? Mas você é muito calabarruda, não é cara? Como é que você faz um negócio da festa? Você não tem o que fazer? Onde é o seu filho da festa? Para de rapariga da festa. É de brinquedo, porra. É de brinquedo, é de brinquedo. É de brinquedo, é de brinquedo. É de brinquedo, porra. É de brinquedo, é sério. Nem de verdade, não. Espera aí que eu sei. Essa mija era... Espera aí, olha. Não, não. Não, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. É sério. Mas você... Não faz isso. Vai. 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 Agora tem uma pesquinha. Viro a bizarra do incêndio. Do Caridão. O que é isso aí? Oxe! É um pantalmão, sei lá, sei lá, só baixando uma peste essa. Olha o pantalmão nessa morona. Eu vou mais de mais ameaçar perto de nada. Essa miséria não se acaba agora, essa porra. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr pra cima. Essa porra é uma garrafa que ela põe aí, velho. Ai, mano. Eu não sei. 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 Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. eu peço para o morador aqui, essa peste aí eu vou mandar a senhora por que? não serve de nada não, eu brinquei por esse homem para morrer e caminhei com esse bicho aqui aí escuto o resultado, pronto, aí lá e vem, lá e vem, ó bicho ia procurando para um lado, procurando para outro, ó bicho eu parecia diretamente com quem queria um negócio para soltar em minha cabeça, ele ia lascar comigo, e ia roubar com ele mas era o que era, o que era? e eu sei lá que boba, era um bicho com quatro oi, quatro zoião maior do que o zoi desse carro aí, maior do que o farol do carro ali, um bicho muito maior agora desse tamanho, bicho que eu procurava para um canto para outro, um canto para outro o cachorro ia lá e vinha cá, a sorte foi que o cachorro deu sinal, o cachorro olhou assim quando o cachorro olhou, eu digo eu vou lá, porque eu olhei, lá e vinha ele de lá para cá agora um bicho desse tamanho de tamanho? desse tamanho, desse tamanho desse tamanhinho era, era um arrombado de canto um zoião, ó, aquele zoião abuticado é, tinha oito de toda a qualidade não, eu vou tá tá, a gente está dizendo para você, você se defenda de você não pegar um empeletador que eu peguei aqui eu caminhei com ele, foi na roçadeira aqui padre, e tem uma coisa muntei para lascar e ele cirmado, e o cachorro, o cachorro pulava o cachorro deu pulo aqui com mais de cinco metros e eu vou pegar é um bicho, é uma outra hã? é uma outra não tá, onde o cachorro deu pulo ele pulou com mais de cinco metros e quando ele perde, eu pulo aqui ele sentava no quarto pá, eu ganho e ímpar ele perde galera, entendeu? bora lá bora sim bora? então vamos agora é bora, bora eu estou vendo que aí está bora 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 pá, eu ganhei um, dois, dois é pá ai, quanto é com o meu, é? é, é, um de cada, é mais um dois, dois é pá eu ganhei deixa eu inaugurar ué bora bora, bora bora bora, bora, bora 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 r Group vó, você está me roubando, vai aí que going eu vou ganhar nessa porra Oxi, quando... Hã? Amor, aí tem roubo aí, tem roubo. Tem roubo. Tem, tem, aí tem coisa errada. Oxi... Pé você ganha. Isso. E ipa... Você perde. Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa porra? Sim. Vamos meter a cara aqui também. Bora, bora, bora. Bora, bora. Olha, tome. Tome, seu pé. É. Não, vai lá, pô. Não estou com brincadeira não, por favor. É só para finalizar o vídeo que a gente está filmando. E está mostrando que você não é ator não. Você é peito. É porque vai se lascar. Pera aí. Olha ali, olha ali. Fale para o povo. O quê que esse povo vai ter que fazer? Esse povo que fala que você é peito. Esse rebanho de conde. Sabe uma clavada para puta que pariu. Não se inscreva no canal aí, não. Não. Se tiver espírito, vai se esconde para o inferno. Vai se inscrevendo, acaba a pé. Parada que esse povo, a qualquer momento é o inferno. E se eu lhe der uma facada no raso do subaco, você vai morrer. É aquele graça. É amigo nosso. E é porra de amigo. Os que falam que eu não exerço. Você fala para puta que ouviu? E bota na sua cabeça, seu fila da puta, que você não é cego não. Você está me vendo aqui. Olha eu aqui. Está vendo aqui. Virar para o carro atrás do povo. Está bem com a orelha lascada. Por isso que tu não tem mulher, Fido Aégua. Eu quero que você está fular. Toda mulher que tu arruma, bota corno em tu. É porra. É porra. É porra. É porra. É bem empregado mesmo. Eu quero que você se lasque. Você que o moleque... Ele já está saindo. Já está saindo. Ah bichinho, olha. Lá. Lá. Lá galope. Ah de lascar com o teu... Me está banando no cu. Me está banando no cu. Me está banando no cu. É. De um raparinho. La Gal parce «Fá ». Ê, quer Ele já tirou. Tu lembra que tu botou um escorpião em Fabinho e outro em mim para ferroar nossas wrist Tu lembra? Nunca PietrasAN se atraía a iPhone. Nunca PietrasAN vejo isso. Eu não falei para tu que ia ter volta e que tu ainda fala toda vez se quer uma por riba da outra. Agora eu botei, foi duas por riba da outra Ah, filha! faz aí, faz aí vai lá para o Cielo não, vai segurar a mão segurar? vai lá para o Cielo não, vai segurar essa peça aqui não vim por um engano, é com o Pantinão que está filmando tudo ali, olha como é? está filmando tudo ali deixa o seu peixe cair não, espera aí, olha olha aqui, olha vou te machucar para casa, vou te machucar para casa vou te machucar para casa, vou te machucar para casa o que vai fazer, vai? ainda eu fui para a rua bem cedo só vou dizer a vocês eu tenho medo daquelas carretas atrás dele, mas que é do cão eu quero ver o satanás atrás dele eu não quero ver uma carreta daquela paulada ali aquelas peixe quando pega uma baguela sai com a boba do rato aí eu peguei aquela lanceada ali para chegar nos guardas hum e uma carreta e uma carreta colada na frente, na frente e atrás vinha vinha uma eu digo oxê aí eu digo eu vou agora eu nunca vi uma carreira uma carreta daquele tamanho não aí eu dei uma forçada, forçada e eu ele amarrando, amarrando nas ladeiras ela só muda mas antes de escambar a ladeira para pegar a baguela eu dei um pé tapé agora eu esfreguei mesmo aí passei por ela carreta com pneu eu ainda contei eu nunca vi uma carreta daquele tamanho não aquelas que carregam aquelas asas de avião não é de avião? é eu sei o que é na verdade é hélice de energia eólica sim, mas fale aí aquela bicha que bicha que tem pneu? eu contei eu contei eu contei oitenta e dez pneus só de um lado só oitenta eu entendi daqui o amigo quando eu dei fé a outra já vinha ó de frente de frente de que tapé vou pegar essa menina na cara vou pegar mesmo nos peitos aí eu ah ela vinha de frente vinha ela ia aqui e eu postei para a costa mas eu fiquei para mim por dentro eu tenho cuidado na minha visão na frente fiquei olhando conta nos pneus ah você foi ultrapassar copar que ele fala eu ultrapassar para passar para passar por ela aí vinha uma de frente aí vinha a outra de frente quando vinha a outra de frente eu diria agora de todo jeito que eu fiz a taja de montalagem por dentro de baixo e ali por dentro do outro lado por baixo da carreta não tinha encostamento não tinha encostamento por dentro eu não pude encostar por dentro não tinha encostamento aí eu disse não aqui só tem um leite entrou aqui por debaixo por dentro do outro lado por dentro do outro lado tchau 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 tchau